E eu aqui tentando fazer um vídeo legal E tem gente que chega em um vídeo e apenas dá deslike Tipo de gente que se eu passasse na rua eu passava longe Hoje eu vou fazer aqui um detalhe, um detalhe muito importante Que nos desenhos a gente é bom fazer, entendeu? É o seguinte, pro desenho ficar com aquele aspecto bonitão, limpo, saudável A gente faz aqui, a gente tem uma pegada, eu tenho uma pegada aqui Explosiva, uma pegada minha aqui O que é que eu faço? Ei, rapaz, eu tô gravando aqui Pera aí, eu tô gravando aqui, ó, o vídeo Eu tô gravando o vídeo pro YouTube Meu Deus Parabéns, minha irmã, parabéns Não pode parar os bens, os bens vão descontinuar na sua vida Beijo Eu vou dar muita salida pra você vir logo Pra vir? Eu vou romper a gravação Com alguém me ligando de longe Mas vamos continuar Isso aí foi com o tempo que eu fui desenvolvendo isso Fui pegando as manhas, né, com as pessoas Fui vendo que as pessoas De repente você vê a foto da pessoa e do cliente Aí o cliente se bate, voe ali Você vê aonde o cliente De repente ela é traumatizada com a boca Não sei De repente ela é traumatizada com o gogozinho, entendeu? Aí você precisa ter O desenhista que vive da arte Que vive de desenho, de retrato Tem que ter malícia Tem que ter malícia Tem um pouquinho de maldade na mente Em questão de De ele olhar pra uma foto e já captar Onde a pessoa, né Se auto Porque tem gente que não gosta Que é difícil a pessoa ser 100% grato Pro seu fisionomia Pro seu rosto, né Isso aí não tem como Não tem como as pessoas serem É difícil Você vê uma pessoa dizer Não, eu sou grato pro meu rosto Eu não quero mudar nada no meu rosto Não é difícil E quando chega um desenhista Que consegue Ir no alvo, né Naquilo que ela Que quer mexer Ah, ela vai ficar Nossa, ela vai ficar contente Nossa Ficou legal isso aqui Né Filhozinho aqui Eu faço muito isso Por exemplo, nariz mesmo Quando eu vejo que o nariz da pessoa É um pouco achatado Igual o meu Eu vou lá Faço o beral aqui Mas eu tento Tem vezes que eu até como aqui Centímetros A pessoa nem percebe Ninguém percebe Só eu que sei Que eu comi ali, ó Eu comi ali um meio centímetro Ali, entendeu Menos de meio Como um pouquinho ali Faço uma sombrinha Pronto Mas a pessoa fica Achatadinha Igual é já Mas, entendeu Quem bate o oito Nossa Que lindo A pessoa O cliente Olha Nossa, que lindo Até o nariz Até o nariz Tem gente que fala Nossa, até o nariz ficou bonito Você entendeu São coisas assim Que eu quase Eu nunca falei isso Em vídeo, né Mas eu tô falando aqui Pra vocês aqui Pra ajudar a galera Que tá começando No desenho realista É Né Pegando encomenda de retrato E às vezes O cliente Pra não ter reclamação Entendeu Ah, mas eu tenho que fazer Igual a pessoa Beleza Tá certo também Se fazer igual Mas A intenção não é Surpreender o cliente A intenção é surpreender Não é Se for possível Por exemplo Tem gente que tem Uma cavada muito grande Aqui no rosto Tem gente que tem Uma cavada grande Aqui, ó Eu vou pegar aquela cavada E pá Fazer Não Porque às vezes A própria fotografia A fotografia também Ela erra Sempre eu falo Nos meus vídeos A fotografia também erra Entendeu Erra no sentido assim Entendeu Por exemplo Você tá Num ambiente Que tá pegando Um sol Um sol lascado De um lado Entendeu Aí a pessoa vai tirar foto ali Aí aquele sol Aquelas sombras ali Vai dar uma interferência No rosto da pessoa Por exemplo Vai bater do lado do nariz ali Aí a pessoa já tem O nariz meio avantajado Aí a sombra Aí o sol bate aqui Em cima Aí o que acontece Vai criar uma sombra negra Aqui, ó E esse nariz da pessoa Já era grande Vai ficar maior Entendeu Aí quem olha assim Nossa, é a pessoa É a pessoa A foto da pessoa Mas a pessoa fala Ah, não gostei de mim Nessa foto Porque essa foto ficou assim Porque realmente acontece isso Aí sombra A sombra bate Onde não devia Por isso tem gente que fala Ah, o meu melhor ângulo É ângulo tal Tem gente que fala assim, né Justamente por isso Porque a fotografia também Ela Ela não tem a malícia, né De chegar e fazer uma correção Não Então o desenhista Ele tem que ter essa malícia Se você vê que a cava Cavou muito o nariz dela O nariz dela ficou muito Muito avantajado Você faz uma correçãozinha Você pega aquela sombra E alivia ela Entendeu Em vez de você pegar ela Exatamente igual A referência Você já alivia Da mesma forma dos lados Mas de repente você vê Tá Então você vai Depois desse vídeo Você já vai olhar A foto do seu cliente Já com essa Com essa malícia É claro Não comprometendo a fisonomia Até pelo amor de Deus Tá Não comprometendo a fisonomia Do seu Seu cliente Porque senão Ela vai entregar pra ele Outra pessoa Complica, né Então são Coisinhas que é muito importante Na vida Do Do desenhista Que vive de encomenda Beleza É isso aí Não vai deixando O seu like Nesse vídeo Não vai curtindo Compartilhando Com seu amigo Então é isso aí Porque assim É desenho Arte Ela Ela É como se você Estivesse trabalhando Com photoshop Entendeu Como se você Estivesse trabalhando Com photoshop Como se você Estivesse pegando A foto Porque na verdade Eu vou falar Com o segredo Pra vocês aqui Eu já falei Em algum vídeo Eu acho O cliente Ele não quer A foto dele Ele pede Pra você fazer O desenho dele Justamente por isso Porque ele não quer A foto A foto ele já tem Então aí você Vai fazer um desenho Pá Pegando Pá Isso aí Pra quem vive De retrato Aí você vai pegar Um desenho Vai pegar uma foto Dessa aqui Aí eu vou pegar A mesma tonalidade Dessa foto E eu sei Que essa tonalidade Não está igual Essa aqui Eu sei Está na cara Estampada Aqui está meio Pra Tem um tom Meio amarelado Aqui Meio para marrom Meio usando preto Mas está Porque eu pego 6B Se eu quisesse pegar Essa mesma tonalidade Que está aqui Primeiro Eu não poderia Usar esse papel Ele fala Ele especifica Branco Mas não é branco Branco é esse aqui Então eu já tinha Que fazer nesse Esse aqui é um cartolina Mas eu ia comprar Um Fabiano Esses papéis aí Que quando fala Que é branco São branco mesmo Aí eu tinha Que usar aqui Uma gramatura Entendeu? Provavelmente Não seria Da Faber Tinha que ser Da Stal Esses outros lápis Mais Com a qualidade Mais avançada Ainda do que a Faber Beleza? E tinha que Caçar a gramatura Certa Que seria Aqui eu ia usar Aqui uns 4 5 lápis Aqui nesse desenho Tá? E a Faber É o desenho Da cor dessa cheira Que nem eu já vi Desenho Igual essa cheira Porque já vi Desenho Igual essa cheira Você está vendo aí Beleza? Aí é onde entra Aqui a minha crítica Que eu não acho Isso positivo Cara Não Você fica se matando Você vai gastar o que? Mais de 90 Já gastou um mês Para fazer uma foto Dessa aqui Para ficar igual Essa cheira Para ganhar Ela falasse Isso aqui não é a foto Isso aí é a cheira Vai ficar quase um mês Beleza? Para fazer Aí só para chegar lá E entregar a pessoa A cheira Não seria mais fácil Pegar a cheira E dar para a pessoa A visão de uma pessoa Leiga é essa Claro Eu como desenhista Você como desenhista Vai falar Nossa Vai pagar pau Nossa Como o cara chegou A esse ponto Né? Vai pagar pau Vai ficar Nossa Porque eu e você Sabe que é difícil A gente como desenhista Sabe que é difícil Você chegar a um ponto desse Mas a pessoa que é comum Não A pessoa que é comum Ela quer saber Se ficou bonito Ficou legal Mas ela não quer ver Especificamente A foto que ela te deu Ela quer ver Uma arte O tour artístico Na coisa Ela quer ver o diferencial Beleza? Então por isso que eu não prego muito Você pegar um desenho E fazer um tal Igual esse falão aí Hiper É moda agora Hiper realista Né? Fica fazendo essas texturinhas aqui Esse assim Por causa de bolinha que tem aqui Cara Eu acho bonito e tudo Mas eu não curto Eu não faço Porque eu não vejo Vantagem no meu caso Que eu vivo de retrato Entendeu? Você vai fazer o que? Você vai fazer A imagem da pessoa Igual a pessoa Mas com o diferencial Né? Como se fosse uma foto Trabalhada Editada Como se fosse uma foto Personalizada Esse tipo de coisa Que as pessoas gostam disso De ver Coisas diferentes Respeitando A tonalidade Preto e branco Preto e branco Sépia Sépia É um tom azulado Azulado Um tom Colorido Colorido Beleza Mas usando A tonalidade do material Não tentando chegar Ao computador Por exemplo Tá? Eu vou usar aqui O tom do lápis Não o tom da máquina Aqui foi a máquina de cheques Computador É o que? É jato de tinta Eu não vou fazer jato de tinta aqui No desenho Entendeu? Então por isso que os desenhos As pessoas gostam de desenhos Se for pra fazer igual aqui O desenho vai perder a graça E tem desenhista Que não gosta Que a gente fala isso Acha que é sermão furado Acha que Que é contraditório Tem uns que falam um monte de coisa Mas enfim Eu vivo de fotografia Há mais de vinte anos Entendeu? Acho que eu tenho autoridade Pra falar alguma coisa Nesse assunto No tocante A agradar cliente O cliente ele não quer Chegar aqui E ver Simplesmente a foto Duplicada não Eles querem verem A pegada A pegada Qual é a pegada? A pegada É justamente essa É um realista Um realismo Fora do realismo Cara É coisa que Não tem coisa Você só sabe Não sabe explicar Entendeu? Por isso que os desenhos Eu tenho uns gringos A gringaiada Os franceses Esse pessoal aí São os reis Na arte No desenho realista Por quê? Porque eles Eles é Eles é Eles protegem A pegada Deles No desenho Tem uns que nem usam Tem uns que nem usam Xerox Já por isso Porque a Xerox Ela Ela A Xerox Tem uns que nem usam Nem aquela grade Tem uns que nem usam Nada disso Por quê? Porque você está pegando Muito A medida Tudo certinho Está pegando tudo certinho Beleza Mas Eles lá Não curtem muito isso Porque tira Aquela coisa De só do artista Da visão do artista De repente Aqui a medida está certa A medida está certa É aqui Tanto centímetro Mas na minha visão Como artista De repente eu olho E não vejo essa medida Eu vou e faço aqui De repente eu passo um pouco De repente eu diminuo um pouco Aí um aqui vai compensando ali De repente eu diminuo aqui Mas aqui eu já compenso O que eu perdi aqui Aqui e tal Mas quem bate o olho Vê que está igual a pessoa Mas ali não tem A pegada do computador Tem a pegada do artista Muitos artistas Elas por isso Beleza? Tchau 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 Tchau